E aí pessoal, hoje é dia 26 de novembro de 2014, estamos aí há dois dias apenas do Intel IoT Roadshow onde vocês vão estar recebendo aí uma placa Intel Galileu para poder desenvolver projetos e hackings utilizando essa placa. Esse é o Galileu geração 2, então eu estou construindo um robozinho aqui para fazer os testes da placa e aprender um pouco mais sobre a placa e eu tenho algumas dicas legais aqui para passar para vocês. O Intel Galileu geração 2, ele já pode ser alimentado com até 12 volts e ele vai internamente regular para a tensão adequada para ele, ele funciona em 3 volts, tem algumas partes 5 volts, enfim. E então para o robô isso é muito bom, porque eu posso colocar aqui uma bateria, olha o esquema que eu fiz estou usando uma bateria de litium polímero de 2500 mAh, 11 volts e eu estou alimentando o Galileu ao invés de entrar com a fonte por aqui, eu estou usando o pino VIN do Arduino para dar entrada na tensão e da energia da corrente elétrica e aí então pelo VIN eu alimento e aí eu não preciso ter esse conector, então eu montei aqui uma chavezinha o que eu vou fazer agora é eu vou ligar o robô e vou transferir um programa para o robô que vai fazer o controle do motor vai fazer o motor avançar e retroceder individualmente cada uma dessas rodas aqui. Para isso eu coloquei, eu construí um shield que usa um circuito de controle de motor, um L293D e esse circuito de controle de motor permite controlar dois motores tanto fazendo avançar como retroceder, é uma ponte H normal. Então eu vou ligar a chavezinha, o LED aqui já acendeu e depois de ligar a chave eu vou ligar o cabo USB aqui do meu Galileu no meu laptop e eu vou transferir esse programinha, esse programinha é um programinha bem básico a ponte H utiliza seis pinos, três pinos para cada motor, dois pinos a gente coloca a direção tipo num pino coloca um e zero o motor vai para frente, zero e um o motor inverte e retrocede e um pino PWM dá a força do motor, enfim controle de ponte H com Arduino normalzão. Bom, agora eu vou esperar aqui a placa entre aqui no meu computador, vamos ligar ela aqui direitinho o USB está ativo, bom então agora eu tenho a placa aqui no barra dev barra TTY ACM0 que é a porta serial USB que a placa entrou aqui, então eu vou no meu Arduino e eu vou simplesmente fazer o upload do código e está rodando aqui um dos motores para frente, um dos motores para trás, agora o outro aqui avançando e retrocedendo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. E é isso aí, o programa fica em loop só fazendo isso para testar, então está funcionando direitinho aqui eu vou agora desligar o careto aqui, beleza, agora ele está parado e a última coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, existe também o conector aqui que é um conector para você poder ligar, fazer uma conexão serial abrir um terminal e poder acompanhar o boot e entrar pela primeira vez no seu Intel Galileu sem ter que usar o conector de rede e fazer uma conexão TCP e IP então com um cabo serial USB, que é esse cabinho aqui, ele tem uns 5 volts, um ground, um RX, um TX em cross com uma placa, eu consigo estabelecer uma conexão e aí você pode então colocar o cartão de memória com o Linux instalado estabelecer uma conexão serial com o seu Intel Galileu e fazer o primeiro boot aí, entrar no seu Linux e configurar o que você quiser eventualmente uma Wi-Fi, uma configuração de rede enfim, é bastante simples. Bom, eu vou estar mostrando mais coisas aqui ao longo dessa semana aí, antes de começar o evento eu tenho aqui agora o sensor de distância eu tenho aqui sensores para fazer o robô ser um seguidor de linha e eu vou acrescentando isso e documentando aqui para vocês. Por enquanto é isso, Intel Galileu geração 2 está desempenhando super bem e aqui temos o nosso primeiro robôzinho montado. Valeu pessoal, nos vemos aí no Intel IoT Roadshow e quero lembrar que hoje, 26 de novembro, é um dia muito especial porque hoje tem o show do Paul McCartney valeu galera, vamos indo lá, tchau! E aí E aí E aí E aí